Hello galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar as minhas comprinhas que eu fiz recentemente. Eu quase não faço vídeo de comprinhas porque realmente eu não compro muita coisa e quando eu compro, às vezes não dá um vídeo. Mas dessa vez eu comprei várias coisas legais que eu acho que seria muito bom eu compartilhar aqui com vocês. Então bora lá! Primeiro, eu comprei tudo no site da Ruby Rose. Uma coisa que eu achei bem ruim é que eles não têm nada de frete grátis. Tipo assim, acima de tantos, promoção, né? Você tem um frete grátis. Não, não tem isso. Achei bem ruim isso porque acaba que o frete é uma coisa cara, né? Mas enfim, eu ganhei 10% de desconto por ser a minha primeira compra lá. Eles têm um cupom de desconto pra quem vai fazer a primeira compra. Então isso já foi legal que eu ganhei 10%. Na Beauty Fair eles lançaram muita coisa e muita coisa legal. Eu fiquei tipo muito, muito, muito ansiosa e curiosa. E eles lançaram coisa demais e dessa vez eu não fui. Fiquei só babando pelo stories. E algumas das meninas foram. Já usaram esses produtos. Já disseram que é legal. Então eu quero testar, né? Mostrar pra vocês. Contar tudo por aqui. Eu comprei uma parte dos lançamentos. Nem tudo já lançou pra compra. Então eu comprei só uma parte. A parte de maquiagem ainda não está à venda no site. Eu espero e torço pra que seja em breve porque é uma linha muito massa também que eu acho que deve ser super legal. Então eu vou começar com o kit que eles lançaram de argila rosa. Que é um kit facial. Então tem o sabonete, a máscara, o esfoliante e o sérum facial. São esses quatro produtos. Também vou falar o valor deles aqui pra vocês. É um valor muito bom. Também é um produto livre de parabéns. E também é um produto cruelty free. Cruelty. Como é que fala isso? Cruelty free. Cruelty. Enfim, vocês entenderam, né? Não faz maus tratos aos animais. Essa foi a parte que eu mais fiquei ansiosa, né? Porque eu amo cuidar da pele. Vocês já sabem, eu adoro produtos pra pele. E o esfoliante facial, ele limpa, revitaliza, distribui... Desobstrui os poros, auxilia no controle da oleosidade. Ele tem extrato de algas marinhas e aloe vera também é pra todo tipo de pele. Então vamos ver como que a minha pele se dá com esses produtinhos. Eu achei a embalagem muito bonitinha, muito fofa. Eles estão realmente cada vez mais investindo em embalagens. Vem 75 gramas desse produto. E ele custa R$16,39 lá no site da Ruby Rose. Também temos o Serum Facial. Tudo veio super embaladinho. Isso aqui é de vidro. Parece que é de vidro. Tudo veio super bem embalado, queria ressaltar. Chegou antes do combinado. Esse Serum, ele tem provitamina B5. Ele custou R$19,99. Ele tem 30 ml. Deixa eu ver o cheiro disso. O cheiro é muito bom. A máscara facial também é revitalizante. Faz uma esfoliação suave. Auxilia no controle de oleosidade. Também tem provitamina B5. Vem 60 gramas desse produto. Isso aqui a gente não usa todos os dias, tá? Nem o esfoliante também. E essa máscara foi R$17,59. E por último, o sabonete. Também super bonita a embalagem. Todos eles iguais, né? Esse aqui tem 100 ml. Também tem provitamina B5. Ele é uma espuma de limpeza rica em argila. Que auxilia no controle de oleosidade. Vamos ver se essa linha não vai ressecar tanto a minha pele. Porque todos os produtos falam que controla a oleosidade. Minha pele, tipo, é muito seca. E esse sabonete foi R$15,40. Kit todo eles vendem também junto. E você economiza uns R$3,00. Assim, a diferença de comprar separado com comprar tudo junto. Também comprei dois batons. Na verdade, eu nem sei se era exatamente essa cor. Porque chegou uma cor meio laranja aqui. Esse aqui é o Metallicool. É um batom líquido metálico. Tem uma cor muito bonita. Essa é a cor 10. Também não é testada em animais. E eu achei curioso que ele tem uma ponteira muito grande. Tá vendo? Ela é super grandona. E ainda não testei, obviamente. Mas só pra mostrar pra vocês. Nossa, a cor dele é bonita. Ó. Tem um cheiro bem gostosinho também. Esse batom líquido, ele foi R$10,79. Esse aqui, ó. E esse gloss, ele é um gloss labial. Foi R$8,99. Esse aqui é a cor Malva, 65. O pincelzinho dele já é normal. O tamanho normal que a gente conhece. Vou passar aqui também pra vocês verem. Ai, meu Deus. Esse é mais gloss mesmo. Ele tem até mais grudentinho. Acho que dá pra ver mais ou menos. Achei lindas as cores. Apesar de comprar pelo site, né. Acho que eu acertei. Esse Metallicool aqui, ó. Eu achei ele um pouco mais laranja do que eu pensei que fosse. Que é esse aqui. Eu achei que ele fosse mais rosado. Mas eu acho que eu vou gostar, sim. Adoro essas cores de batom. Comprei também o fixador de maquiagem deles. Que isso aqui não é novidade. Eu já comprei esse aqui, sei lá, alguns anos atrás. E eu amei esse fixador. Já falei pra vocês aqui que um dia eu fiz a maquiagem cedo. Fui com o casamento, que era de tarde. A maquiagem durou, tipo, 12 horas. E eu adorei esse fixador. E o meu já acabou. E ele foi R$14,85. Acho muito bom o preço. E ela é 150ml. Durou bastante também. Então, acho que valeu a pena. Comprei pra experimentar essa água termal. Que é o lançamento deles do ano passado. Maravilhosa. E eu não ganhei essa, né. E ela é 150ml também. Eu comprei a sem fragrância. Que é essa azulzinha. Tem uma rosa também que tem uma fragrância de coco, parece. Mas eu queria essa sem fragrância pra não enjoar. Nunca usei água termal também. Mas eu acho chique. E eu acho legal. E, né. Ela hidrata, protege e suaviza a pele. Então, muito bom. E ela foi R$15,40. Não. R$15,30. E também comprei duas paletas. Maravilhosas. Ruby Rose e Spicy. Eu acho que essa daqui não é lançamento. Porque a maquiagem que eles lançaram esse ano na Beauty Fair não é essa. Mas ela veio super bem embalada também. Tem até um plastiquinho aqui, ó. E as cores são lindas. Eu tava querendo uma bem rosadinha. E ela tem bastante tom rosa. São 22 sombras e tem esse primer também. E essa paleta foi R$21,59. Achei muito bom. Vou testar também pra ver a pigmentação. Eu tenho uma aqui que tem cores que eu gosto. Tem cores que eu não gosto. Mas vou fazer muita make pra vocês com essa paleta. Uma outra paleta que eu comprei foi essa Cajuali U. Cajuali U. Nossa, eu já tô ruim no inglês, viu? Não tô sabendo falar, não. Ela vem nessa embalagem de fora. A outra eu abri. Mas essa aqui eu deixei pra vocês verem. Vem com a embalagem de plástico aqui, ó. Vira. E aí ainda vem com aquela por dentro. Não sei se essa tem. Tem também. Essa por dentro. Que geralmente a gente joga fora. Porque eu nem uso isso. Olha, elas são várias cores. São 30 sombras e um primer. Achei muito bonitas esses tons também. E essa foi R$30,14. Achei muito bom também. Olha essa aqui que diferente. Muito bom. Tem várias opacas, mas também tem umas com brilho. Vou testar tudo, tudo e contar pra vocês. E essas foram as minhas comprinhas. Eu estava muito ansiosa pra chegar. Como eu falei, veio muito bem embalado. Veio antes, né? Chegou bem antes do dia que eles falaram que ia chegar. Então foi muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessas minhas comprinhas. Quero saber se vocês já testaram essa linha nova de argila rosa. Ou se algum desses produtos você já testou. O que você achou. Me conta aqui embaixo nos comentários. Que eu quero muito saber. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve, muitas resenhas pra vocês. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri